Bem pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver. Aqui é o professor Romo, da Universidade Federal de Rondônia. Revisão geral, rapidinho, para a redação para o dia 17, prova do Enem 2021. Revisão rapidinho, em poucas linhas. Vamos embora falar cinco competências e dicas. Então a primeira dica vai acompanhar as competências, as exigências, os requisitos que o INEP cobra. Então você tem que estar atento à cobrança do INEP, porque é ela que importa para você. Já saiu aí um bizu, já saiu aí uma espécie de spoiler, que o próprio MEC postou, dizendo que vocês devem prestar bastante atenção na competência 4. É claro que o tema da redação não vai ser expressamente sugerido, até porque é bem sigiloso, mas isso não importa muito, porque o que importa, na verdade, é você seguir aquelas recomendações. Então a primeira dica que eu dou é, seguindo a competência 1, cuidado com desvios, e truncamentos sintáticos. Parece difícil, mas é muito simples. O que é um truncamento sintático? É você escrever, sem levar em conta, o ponto, a pontuação, a vírgula, os períodos. Então quando eu digo assim, o indivíduo caminhou pela praia e cansou. Então se preocupar com as conjunções, fazer os períodos corretamente. O que são períodos? São entre um ponto ou outro ponto. Sempre se preocupe em ter essa ordenação entre um período e outro, entre os verbos. Então isso é o truncamento. Colocar as conjunções corretamente, você que já está aí para fazer a prova do Enem, deve saber de tudo isso que eu estou falando, dos títulos, dos nomes disso. Então a primeira dica é não trunque os seus períodos. Fale compassadamente. Dê a informação compassadamente, ponto, ou vírgula, ou uma conjunção. E os desvios ortográficos, não preste atenção na acentuação, 80% dos nossos erros são simplesmente porque a gente não se atenta, a gente quer fazer rapidamente, a gente faz sem aquele foco. Se você é estudante, que passou todos esses anos na escola, focar direitinho, eu tenho certeza que você não vai ter esses erros ortográficos, esses erros de hífen, o hífen pula a linha, isso é muito importante. Então é só ter o foco. Então a dica é ter foco na escrita. Se você está escrevendo, tenha foco, preste atenção, você vai minimizar em 30% os seus erros. Bem pessoal, a segunda dica, também acompanhando as competências do Inep, é a respeito do tema. Então você nunca deve fugir do tema. O que é o tema? O tema é aquela frase que é proposta classicamente ali. A tangência ao tema é quando você tem palavras ali, você tem sugestão do tema, não fala explicitamente. Então se eu falar, por exemplo, sobre acessibilidade no Brasil, eu estou dando exatamente o tema ou um assunto. E se eu tiver uma outra questão ali dentro, por exemplo, problemas públicos, então eu já tenho praticamente um tema. Se não tiver isso, problemas públicos, tiver só acessibilidade no Brasil, é bom que eu já insira isso na minha redação se eu quiser abordar isso. Eu construo dentro do tema o ponto que eu vou trabalhar. É importante saber que você nunca deve fugir do tema. O tema está sempre proposto ou tangenciado, sugerido, ou explicitamente. E você deve captar exatamente isso aí e nunca fugir. E o tipo de texto que você faz é sempre o dissertativo argumentativo. Não tem texto narrativo, texto poético, não existe. Então você vai ter que pegar e ter uma ideia. A base de uma dissertação é o teu pensamento, não é a escrita. A escrita é apenas o registro. Sem ideias, sem registro. Então pensa bem, gasta um pouquinho de tempo pensando naquele tema que foi proposto, o que você quer abordar lá dentro, algum fato, algum elemento, para que você possa desenvolver a sua ideia a respeito daquilo, se precisa de mais daquilo, se precisa de menos daquilo. E os seus argumentos. Os argumentos estão ligados aqui a repertório. O que é repertório? As informações que você tem, que são três níveis. Então, quando a gente fala de repertório, a gente tem o repertório baseado nos textos motivadores. Então o Enem sempre coloca lá aqueles textos motivadores. Então você tem um repertório baseado naqueles textos motivadores. Você copia alguma coisa de lá. Pode, mas vale menos. Existe o repertório não legitimado, que é aquele repertório que você acha que você deve usar. Ah, na rua de casa tem um posto de saúde e ele atende bem. Ah, na minha cidade a população tal. Tentando usar exemplos não legitimados. E os exemplos legitimados, que são raros e são caros para a redação, que são citações de apontoria, ou citações comuns de autoria pública e notória. Então esse nível de repertório é muito legal. O que é argumento? Então o que é argumento? Para que eu argumente, eu tenho que ter informação. Eu não posso argumentar com alguém sem ter informação sobre aquele assunto. Então gaste um tempinho, a dica é gaste um tempinho antes, laborando mentalmente sobre o tema. E pensando que repertórios você vai usar. Então se você está falando sobre a saúde pública no Brasil, então você pode trabalhar os efeitos de uma saúde pública privada, totalmente privada no Brasil e o fim do SUS, por exemplo. Não sei, você pode pensar uma coisa dessa. E pensar argumentos que sustentem a tua ideia. Que o nome, com o Enem, dá é de repertório. Beleza? Terceira dica. Bem pessoal, terceira dica é bem importante. A pergunta é, eu devo perder bastante tempo fazendo um rascunho? Sim e não. Aquele rascunho clássico, tradicional, que é o pré-texto, lógico que você não deve perder tempo com isso. Mas a competência 3, ela fala de um projeto de texto. Onde você vai fazer o esqueleto do seu texto. Então você vai colocar o tema da redação, você vai colocar a tua opinião, a tua ideia, e você vai elencar os argumentos que sustentam a tua ideia. Então quando você faz isso, você faz um projeto de texto. Você não precisa já escrever, ela está na tua cabeça. Você só coloca uma primeira palavra desencadeadora. E aí você vai construir um projeto de texto. Esse projeto de texto é muito importante. Não precisa ser exatamente o rascunho, onde você já vai redigindo os parágrafos. Mas ele pode ser palavras que, tipo num brainstorm, que te lembrem dos argumentos. Então é preciso você ter, como vocês viram na competência 2, repertório para defender a sua ideia. Ninguém pode defender uma ideia sem argumentos. Isso é muito importante. Então nessa competência 3, é claro, é muito importante que o corretor perceba que você tem um projeto de texto. Você tem informações que sustentem a tua ideia. E aí é muito importante, mas muito importante mesmo, você organizar o seu texto em parágrafos nítidos. Porque cada parágrafo é um núcleo de ideia. Então uma redação bem feita para o Enem tem que estar visivelmente estruturada em parágrafos. Um parágrafo onde você expõe a sua ideia. Um parágrafo onde você expõe os seus argumentos, os seus repertórios. E o parágrafo onde você faz a intervenção, a sua sugestão de intervenção. E por fim, o parágrafo de conclusão disso tudo. Então tem que estar muito nítido, que é o recuozinho e o ponto final do parágrafo. Cada parágrafo é uma ideia. Nunca esqueçam disso. Visualmente você já ganha muitos pontos. Bem pessoal, agora a gente vai falar da quarta dica, que tem a ver com a quarta competência. Que tem a ver com o que o Inep tem batido, que o MEP tem dado muito spoiler disso. Por que será? Porque talvez, olhando as redações anteriores, a gente percebe muitas redações com parágrafos desconexos. Sem um pouco de coerência e sem um pouco de coesão. Essa competência trata, na matriz lá, no que o Inep exige, exatamente disso. Exatamente de coerência e exatamente de coesão. Coerência é você manter o seu tema. É muito simples. Ser coerente é você continuar falando aquilo que você estava falando e não mudar o assunto aleatoriamente. Então se eu estou falando de saúde pública, eu tenho que manter dentro do meu projeto. O meu projeto é o quê? Você é defender, você é atacar, o que eu quero dizer? Eu tenho que estar o meu texto todinho, tem que estar ligado a essa ideia. Ele nunca pode evadir disso. Se de repente ele sai disso, eu corro o risco de estar perdendo a coerência. Então, dica de ouro. Sempre acompanho a palavra-chave. Se a palavra-chave é saúde pública, então eu tenho que estar sempre retomando essa palavra-chave, essa palavra desencadeadora. Beleza? Sempre pense nisso. Não mudam de assunto. Vocês estão numa rodinha conversando, você está falando uma coisa e de repente você fala outra. Você perdeu aquele tema, aquele assunto ali. Então isso é incoerência. Então analisem bem o seu texto no final para saber se você manteve a coerência. E a coesão, ela é essa articulação entre os parágrafos. E como o nosso tempo aqui é curto, porque é um vídeo curto, acho que você deve sempre focar em conversar entre os parágrafos. Então você pode, de repente, num argumento, num parágrafo argumentativo, você falar, bem, como primeiro ponto necessário para a explicação do tema, e você falar, agora, nesse segundo, você pode conversar explicando que aquele parágrafo vai fazer aquilo. Existem formas sofisticadas de fazer isso, mas no altura do campeonato onde você precisa mostrar, porque fazer a redação do Enem é mostrar que você sabe aquilo que foi designado para você mostrar. Não basta você saber, eles não vão adivinhar o que está dentro da tua mente. Eles vão olhar a tua redação e vão falar, ah, a redação dele está dentro daquela proposta. Então você tem que mostrar que sabe. Então manter parágrafos coesos, períodos coesos também, prestar atenção nas conjunções, nas tabelas de conjunções, estudar. Dá uma olhadinha agora, sábado, amanhã, dá uma olhadinha lá nos elementos coesivos na tabela, nos elementos de pontuação. Dá uma estudada nisso aí, porque estão batendo muito na tecla disso aí. Então dá uma olhada, é sinal de que as redações últimas não estão legais nesse ponto. E vamos agora para a última dica. A última dica é a seguinte, fazer o processo de intervenção. Mostrar essa proposta de intervenção, que é muito simples. Então se você falou mal da saúde pública, se você falou bem da saúde pública, você tem propostas para isso. Mas o que é? Qual a dica que eu dou dessa proposta de intervenção? Você deve ter estudado várias vezes, vários... Essa proposta de intervenção você deve fazer amanhã, no sábado. Montar uma estrutura dessa proposta de intervenção já. Porque ela é uma estrutura padrão. Ela vai dizer qual é o órgão, o que ele vai fazer, como ele vai fazer, com que recursos que ele vai fazer. Se é um órgão, se é uma pessoa, se é uma instituição, quem que vai fazer isso, que resultados que isso vai trazer. Então se é importante fazer curso de capacitação, se é importante investir mais dinheiro, se é importante deixar... Você tem que já elaborar um esqueletinho dessa proposta de intervenção, porque isso vale muito ponto. Vale muito. Ele é 200 pontos da sua redação. 200 pontos que não são catados. São 200 pontos que estão ali. Que você já coloca na sua redação, você já ganha os 200 pontos. Você se guia à risca. O modelo exato do que tem que se fazer completo. Beleza? Bem, pessoal, então assim, para não ficar muito longo, boa sorte dia 17. Essas aqui são dicas da redação. Se der tempo, eu vou fazer um vídeo rápido também fazendo dicas da prova escrita de língua portuguesa, dos códigos e suas tecnologias. Boa sorte. Faça uma letra bem legível, porque a cara da redação é a primeira impressão, o cartão de visita. E tenho certeza que você vai conseguir uma boa nota no Enem e conquistar, aproveitar, infelizmente, esse cenário pandêmico de muita dificuldade, para tentar galgar um espaço legal de uma boa universidade. Ok?